Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meus carnais Quando eu mandei uma lenda de dama Entrego a quem mereça usar Que eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meus carnais Quando eu mandei uma lenda de dama Entrego a quem mereça usar Levar meu corpo junto com meus carnais E a escola perdeu o banheiro Mais um carnais Antes de me despedir Deixa o sangue estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sangue estar mais novo O meu pedido final Canta comigo, vai! Não deixe o samba morrer Não deixe o samba gritar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Mas quando eu não puder pisar mais na avenida Mas quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meus carnais O meu anel de volta E entrego a quem querer samba Eu vou pincar O meu pedido final Eu estou aprendendo Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Mas quando as minhas pernas não puder pincar mais na avenida Não deixa o samba acabar, o morro foi feito de samba De samba pra gente samba, não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar, o morro foi feito de samba De samba pra gente samba, não deixa o samba morrer Acabar, o morro foi feito de samba De samba pra gente salvar